Papai TR, titio LP, tá bom? Escuta, escuta Voz e produção original, tá bom? Piranha do baile, vem na movimentação Movimentando, movimentando, eu vou com o pau balangando E tá gostando, eu sei que tá, fica só no aquecimento Balança a bucita, pos menor do movimento Tá gostando, eu sei que tá, fica só no aquecimento Balança a bucita, pos menor do movimento Balança a bucita, pos menor do movimento Movimentando, movimentando, eu vou com o pau balangando Balan, 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 balan Movimentando, movimentando, eu vou com o pau balangando Movimentando, movimentando, eu vou com o pau balangando Papai TR, titio LP, tá bom? Escuta, escuta Voz e produção original, tá bom? Piranha do baile, vem na movimentação Piranha do baile, vem na movimentação Piranha do baile, vem na movimentação Movimentando, movimentando, eu vou com o pau balangando Movimentando, movimentando, eu vou com o pau balangando Movimentando, movimentando, eu vou com o pau balangando E tá gostando, eu sei que tá, fica só no aquecimento Balança a bucita, pos menor do movimento Balança a bucita, pos menor do movimento Balança a bucita, pos menor do movimento Movimentando, movimentando, eu vou com o pau balangando Balança a bucita, pos menor do movimento Movimentando, movimentando, eu vou com o pau balangando Movimentando, movimentando, eu vou com o pau balangando Apoi TR, titio LP, tá bom? Escuta, escuta Voz e produção original, tá bom? Tchau Tchau